Salve rapaziada, tudo beleza, tudo bacana, ótimo dia a todos. Aqui é Pedro do Papa Capim. Tá aí a Anitta, a fêmea do Papa Capim Lapada. Acabei de trazer ela aqui. Ó o nosso garoto Lapada aí, encapadinho. Nem sonha que a fêmea dele tá aqui do lado. No caso, já viu, né? Olha ele lá, ó. Já viu já, rapaziada. Ele vive na mexida junto e misturado, rapaziada. Ele passou uns dias aí sem ela, mas já trouxe ela de volta pra ficar com o garoto. Ele já percebeu, já percebeu que ela tá aqui na área. E aí, garoto. Vou passar ele pra casadeira aqui, ó. Vou deixar ele junto na casadeira. Mexida junto e misturado, Papa Capim Lapada. Cuida, rapaziada. Aí, rapaziada, Lapadinha reencontrando seu amor. Só a fêmea aí, Anitta. Ele vive na mexida junto e misturado. Direto com a fêmea, rapaziada. Direto. Mora junto com ela. Vai voltar pra ela agora. Já vou colocar ele junto. Pra ficar namorando, né, rapaziada. Que logo mais aí os torneios tá voltando e a gente... Vai levar o nosso garotinho. Já ficou feliz, não foi, garoto? Já ficou feliz. Tá vendo o amor da vida dele? Ela chamando aqui pertinho dele. Ele gosta demais dessa fêmea, viu, rapaziada? Bem casadinho com ela. Bem casado mesmo. Pense num casal inseparável. Ele estava morando nessa gaiolinha aí, na baianinha, né, rapaziada? Por enquanto, na mexida, ele estava junto na baianinha. Vou passar ele aí agora. No caso, pra a casadeira. Eu tirei a divisória. Aí, rapaziada. Acabei de colocar ele junto dela. Já estava com saudade, né, garoto? A gente tem que continuar com a mexida, né, rapaziada? Que tá dando certo. Não pode mexer no que tá dando certo. Então, tem que voltar pra fêmea. Continuar na mexida junto e misturado. Papacapim lapada. Querosene, lapada, lava jato, safadão. Entre outros pássaros aí que tá nessa mexidinha, junto e misturado. Lapadinha, rapaziada. Aí é lapada. Último torneio que a gente puxou. Nosso garoto 123 cantos nos 15. Passarinho representou demais. Tirou a maior onda. Vê quando o casal é bem casado, rapaziada. Só namoro. Só namoro. E tranquilidade. Sem estresse. Vê que tranquilidade. Ele felizão, né, porque tá com ela de volta. Coloquei ali a misturinha pra eles. Coloquei o mileto. Também tem o cálcio, né, pra eles. Areia grito mineral. Logo mais eu vou tá trazendo aqui uma sementezinha pro garoto. Minhãozinho, pepino, giló. Pra o garoto agradece, né. Cuida, rapaziada. Que o nosso garoto lapada tá no sossego, tranquilidade. Sem estresse. Vê, garotão. E aí, rapaziada. Que essa mexidinha é louca. É a mexidinha do Pedro e do Papacapim. Junto e misturado. Vivendo junto e direto com a fêmea. Cuida. Pronto, rapaziadinha. Só tranquilidade. Encapadinho. Aqui em Recife hoje tá nubladão. Tá até chovendo agora mesmo. Levar a gaiola dele pra casa, né, rapaziada. Aqui tá a gaiola da nossa máquina. Dele ir pro torneio. Gaiola da nossa máquina lapada. Fazer a limpeza dela, né. Higienizar direitinho quando chegar em casa. E é isso aí. Tá aí encapadinho. E guardar o garoto que já tá chovendo bastante aqui em Recife. Cuida. Ótimo dia a todos. Vamos que vamos. Ótimo dia a todos. Ótimo dia a todos. Ótimo dia a todos. Ótimo dia a todos.